Atos dos Apóstolos Capítulo 21 Chegada a Jerusalém E logo que chegamos a Jerusalém Os irmãos nos receberam de muito boa vontade E no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago E todos os anciãos vieram ali E depois de os saudar Contou-lhes por miúdo O que por seu ministério Deus fizera entre os gentios E ouvindo-o eles Glorificaram o Senhor e disseram-lhe Bem vês, irmão Quantos milhares de judeus há que creem E todos são zeladores da lei E já acerca de Ti Foram informados de que ensinas todos os judeus Que estão entre os gentios A apartarem-se de Moisés Dizendo que não devem circuncidar seus filhos Nem andar segundo o costume da lei Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte Porque terão ouvido que já és vindo Faze, pois, isto que te dizemos Temos quatro homens que fizeram voto Toma estes contigo E santifica-te com eles E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça E todos ficarão sabendo que nada há Daquilo de que foram informados acerca de Ti Mas que também Tu mesmo andas guardando a lei Todavia, quanto aos que creem dos gentios Já nós havemos escrito e achado por bem Que nada disto observem Mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos Então Paulo, tomando consigo aqueles homens Entrou no dia seguinte no templo Já santificado com eles Anunciando serem já cumpridos os dias da purificação E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta E quando sete dias estavam quase a terminar Os judeus da Ásia, vendo-o no templo Alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele Clamando Homens israelitas, acudi Este é o homem que por todas as partes Ensina a todos contra o povo E contra a lei E contra este lugar E demais disto Introduziu também no templo os gregos E profanou este santo lugar Porque tinham visto com ele Na cidade A Trófimo de Éfeso O qual pensavam que Paulo Introduzira no templo E alvoroçou-se toda a cidade E houve grande concurso de povo E pegando Paulo O arrastaram para fora do templo E logo as portas se fecharam E procurando eles matá-lo Chegou ao tribuno da escolta O aviso de que Jerusalém Estava toda em confusão O qual Tomando logo consigo Soldados e centuriões Correu para eles E quando viram o tribuno E os soldados Cessaram de ferir a Paulo Então Aproximando-se o tribuno O prendeu E o mandou atar Com duas cadeias E lhe perguntou Quem era E o que tinha feito E na multidão Uns clamavam De uma maneira Outros de outra Mas como nada Podia saber ao certo Por causa do alvoroço Mandou conduzi-lo Para a fortaleza E sucedeu Que chegando às escadas Os soldados tiveram De lhe pegar Por causa da violência Da multidão Porque a multidão Do povo O seguia Clamando Mata-o E quando iam Introduzir Paulo na fortaleza Disse Paulo ao tribuno É-me permitido Dizer-te Alguma coisa E ele disse Sabes o grego Não és tu Porventura Aquele egípcio Que antes destes dias Fez uma sedição E levou ao deserto Quatro mil salteadores Mas Paulo lhe disse Na verdade Que sou um homem judeu Cidadão de Tarso Cidade não um pouco Célebre na Cilícia Rogo-te porém Que me permitas Falar ao povo E com permissão Paulo Pondo-se em pé Nas escadas Fez sinal Com a mão Ao povo E feito Grande silêncio Falou-lhes Em língua hebraica Dizendo Homens Irmãos E pais Ouvi agora Minha defesa Perante vós E quando ouviram Falar-lhes Em língua hebraica Maior silêncio Guardaram E disse Quanto a mim Sou judeu Nascido em Tarso Da Cilícia E nesta cidade Criado aos pés De Gamaliel Instruído Conforme a verdade Da lei De nossos pais Zeloso De Deus Como todos Vós Hoje Sois E persegui Este caminho Até a morte Prendendo E pondo Em prisões Tanto homens Como mulheres Como também O sumo sacerdote Me é testemunha E todo o conselho Dos anciãos E recebendo Destes cartas Para os irmãos Fui a Damasco Para trazer Amarrados Para Jerusalém Aqueles que ali Estivessem Afim de que Fossem Castigados Ora Aconteceu Que indo eu Já de caminho E chegando Perto de Damasco Quase ao meio dia De repente Me rodeou Uma grande luz Do céu E caí Por terra E ouvi Uma voz Que me dizia Saulo Saulo Quem é você? Por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus A quem você está perseguindo E os que estavam comigo Viram em verdade A luz E se atemorizaram muito Mas não ouviram a voz Daquele que falava comigo Agora levante-se Entre na cidade de Damasco E lhe será dito O que deve fazer E como eu não via Por causa do esplendor Daquela luz Fui levado pela mão Dos que estavam comigo E cheguei a Damasco E um certo Ananias Homem piedoso Conforme a lei Que tinha bom testemunho De todos os judeus Que ali moravam Vindo ter comigo E apresentando-se Saulo 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 irmão Recobra a vista Dá-te pressa E sai apressadamente De Jerusalém De Jerusalém Porque não receberão O teu testemunho Acerca de mim E eu disse Senhor Eles bem sabem Que eu lançava na prisão E açoitava nas sinagogas Os que criam em ti E quando o sangue de Estevão Tua testemunha Se derramava Também eu estava presente E consentia na sua morte E guardava as capas Dos que o matavam E disse-lhe Vai Porque hei de enviar-te Aos gentios de longe E ouviram-no Até esta palavra E levantaram a voz Dizendo Tira da terra Um tal homem Porque não convém Que viva E clamando eles E arrojando-lhe As vestes E lançando pó Para o ar O tribuno Mandou que o levassem Para a fortaleza Dizendo que o examinassem Com açoites Para saber Por que causa Se inclamavam Contra ele E quando o estavam Atando com correias Disse Paulo Ao centurião Que ali estava A voz É lícito Açoitar um romano Sem ser condenado E ouvindo isto O centurião foi E anunciou Ao tribuno Dizendo Vê o que vais fazer Porque este homem É romano E vim do tribuno Disse-lhe Diz-me És tu romano E ele disse Sim E respondeu O tribuno Eu com grande Somba de dinheiro Alcancei Este direito De cidadão Paulo disse Mas eu O sou de nascimento E logo dele Se apartaram Os que o haviam De examinar E até o tribuno Teve temor Quando soube Que era romano Visto que o tinha ligado